Um turista australiano viveu aqui no Brasil, uma aventura de férias pra lá de perigosa. Você não vai acreditar o que ele fez. Após quase ser confundido com um policial disfarçado, ele passou a noite tomando cerveja, enchendo o caneco, com alguns traficantes mais procurados do país. Esse é o pequeno detalhe da história, né? Você vê, ele veio lá da Austrália, aqui pro Brasil, não foi pra conhecer o Cristo Redentor, passear no bondinho, não. Na verdade, ele veio aqui pro Brasil pra conhecer os traficantes mais perigosos e procurados do país. Aí ele chegou, enfrentou lá a comunidade, chegou próximo dos traficantes, falou, não, eu vim tomar uma breja com vocês aqui. Encheu o caneco dos traficantes. Que aventura perigosa é essa? Você vai ver o final dessa história agora na reportagem de Fabiano Martinez. A história difícil de acreditar foi contada pelo próprio turista, o australiano Hugo Stanley Carey, de 34 anos. O jovem, que está de férias no Brasil há três semanas, disse que passou a madrugada de sábado bebendo com traficantes do Complexo do Alemão, na zona norte da cidade. O australiano teria sido levado para o Complexo do Alemão por um motorista de aplicativo, depois de pedir para conhecer a favela mais perigosa do Rio. Mas, chegando ao local, teria sido confundido com um policial. Apesar disso, o turista conseguiu convencer os criminosos de que não usavam disfarce. Ele disse que até aprendeu a usar as armas do grupo. Hugo foi encontrado pela manhã por moradores do local com sinais de embriaguez e só deixou a favela horas depois. Esse jornalista, que trabalha na comunidade, foi chamado para ajudar na comunicação com o turista. Ele estava muito bêbado, muito bêbado. Os moradores tentaram conversar com ele, só que ele não respondia nada, ele só respondia em inglês, em inglês, em inglês. Então, os moradores resolveram me mandar mensagem pedindo ajuda para eu ir lá. E ele não falou nada sobre o que ele tinha feito antes. Ele disse, como você veio parar aqui no Complexo do Alemão? Ele falou, não sei, não sei, não sei como vim parar aqui, só estou aqui para beber com os meus amigos e divertir e aproveitar. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, o Complexo de Favelas do Alemão registrou quase 250 tiroteios este ano. Depois da aventura para lá de perigosa, o que não vai faltar para esse australiano sem noção é a história para contar quando chegar em casa. Fogo Cruzado, o Complexo de Favelas do Alemão registrou particularmente.